Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a programação do AgroCanal. Nesta quinta-feira o dólar dispara no mercado de câmbio, tanto no mercado à vista quanto no mercado futuro. Há uma influência externa, já que o dólar sobe bastante hoje em relação a moedas de países exportadores de commodities. O dólar avança bem forte em relação à moeda argentina e também à moeda da Turquia e influencia também o câmbio aqui no Brasil. O dólar sobe 1% agora, está perto da máxima do dia e encosta mais uma vez em R$ 2,40. Agora R$ 2,39 mais R$ 0,70. De acordo com o analista do mercado de câmbio, Sidney Moranemi, o dólar deve chegar até R$ 2,50 ainda nesse primeiro trimestre de 2014. A tendência ainda segue de valorização para a moeda norte-americana. O mercado futuro de câmbio já sinaliza esse movimento de alta mais forte para o dólar. Agora o vencimento de fevereiro é negociado em R$ 2,40 mais R$ 15, o ganho é de quase 1%, 0,93% de alta. Na máxima do dia subiu até R$ 2,40 mais R$ 35, o dólar sobe forte no exterior e também sobe aqui em relação à moeda brasileira. Mesmo após a divulgação da ata do Comitê de Política Monetária, do COPOM, que saiu hoje e apontou ainda uma perspectiva na visão dos analistas de mais uma elevação de meio ponto percentual na taxa básica de juros na próxima reunião do COPOM. Essa informação deveria repercutir no mercado de câmbio, trazendo um movimento de queda do dólar e não de alta. Mas a alta ocorre mesmo por conta da influência externa, já que o dólar dispara no exterior. E há também expectativas de reduções mais à frente do programa de estímulos à economia norte-americana, já que os Estados Unidos estão dando sinais de recuperação mesmo da sua economia. Enquanto isso, o índice Bovespa, o principal índice aqui da Bolsa de São Paulo, volta a operar em queda. Perdeu os 49 mil pontos nessa sessão, influenciado pelas ações de empresas exportadoras de commodities, já que a produção industrial chinesa desacelerou nesse mês de janeiro. Agora o índice Bovespa caiu 1,17% para os 48 mil 724 pontos, está agora pertinho da mínima do dia. No mercado externo, então, os dados mostraram que a atividade industrial da China passou a encolher em janeiro, depois de um aumento das taxas dos juros interbancários lá na China. O índice de atividade industrial chinesa, PMI na sigla em inglês, medida pelo Instituto de Gerentes de Compras na China, apontou uma divulgação para baixo agora. O índice caiu no mês de janeiro para 49,6 pontos. O número abaixo de 50 pontos sinaliza um desaquecimento da economia. Isso preocupa o mercado, já que a produção industrial chinesa é importante, é o principal parceiro comercial do Brasil, é a China, e isso impacta nas empresas que exportam para lá. Especialmente a Vale, que opera agora numa queda de 2,21%. As ações da Petrobras também vêm em baixa, agora de quase 2%, 1,95% de queda. E outras empresas ligadas ao setor de commodities, de siderurgia e também de mineração, tem mais uma forte baixa na BMF Bovespa nessa quinta-feira. Falamos do mercado financeiro, vamos agora para o mercado das commodities agrícolas. O café arábica se recupera hoje lá na Bolsa de Nova York, mas é uma recuperação técnica. Os preços fecharam no menor nível desse ano na Bolsa de Nova York, na sessão passada, e agora o movimento é de recuperação de preço. Você tem na tela a evolução do café arábica negociado na Bolsa de Nova York, com uma leve alta de 0,30% agora. O vencimento de março avança 35 pontos, sobe para 1,15% por libra a peso. O vencimento de maio sobe mais 0,25% para 1,17% por libra a peso. E o contrato de julho ganha 0,5% e sobe agora para 1,19% por libra a peso. O vencimento de setembro, também numa alta agora de 65 pontos, é em 1,22% por libra a peso. Na máxima do dia subiu até 1,23% por libra a peso. Eu conversei agora há pouco com um analista do mercado de café, lá de Chicago, Jack Scoville, da Price Futures, e ele afirmou que o mercado está lento mesmo com o café nesses últimos dias. O mercado, pelo menos, está segurando uma queda mais forte, mas a perspectiva mesmo é de safras grandes aqui no Brasil e em outros países. Isso deve voltar a trazer o preço em queda no curto prazo. Mas há uma perspectiva de preços, pelo menos, na casa de 1,30% até 1,40% por libra a peso, ou seja, uma elevação de preços no médio e longo prazo, já que há também uma perspectiva de uma oferta menor de café ao longo do próximo ciclo, desse ciclo 2014-2015. Enquanto isso, os preços do café não mudam muito também aqui na BMF Bovespa. Uma ligeira alta agora. O vencimento de março inverteu o sinal. Veja só, cai um pouco, 0,14% de baixa, mas também está perto da estabilidade em US$ 138,35 a saca. O vencimento de setembro ainda sobe, 0,59% em US$ 144,35 a saca. Na máxima do dia, hoje, chegou até a passar de US$ 145 a saca. Falamos do mercado de café, vamos agora para o mercado de soja. A soja é negociada em Chicago, tem uma recuperação de preço hoje, já que não foi confirmada o cancelamento de compras por parte dos chineses, eles falam de compras de soja dos Estados Unidos. Ontem foi espalhado um rumor no mercado que influenciou os preços na Bolsa de Chicago de que a China haveria de cancelar compras de soja dos Estados Unidos, migrando aqui para a América do Sul. Isso não se confirmou, pelo menos por enquanto, e os preços têm uma ligeira recuperação lá em Chicago. Mas uma alta bem leve agora. O vencimento de março ganha 0,11% em US$ 12,81 o bucho. Na máxima do dia, até se aproximou de US$ 13 o bucho. Subiu para US$ 12,96 o bucho. E o vencimento de maio também ganha pouco mais de um centavo de dólar por bucho. Agora sobe para US$ 12,66 o bucho. O contrato de julho ganha 0,17% em US$ 12,54 o bucho. E o vencimento de agosto tem uma ligeira queda de 0,10% em US$ 12,15 o bucho. Está agora na mínima do dia. O mercado futuro de soja lá em Chicago tem uma leve recuperação. E aqui na BMF Bovespa, preços em alta também. A soja negociada para maio, que é a que concentra a maior liquidez, você acompanha agora comigo no painel a evolução de preços aqui na Bolsa, tem um movimento de alta de 0,79%. A soja com liquidação financeira, negociada para maio, em US$ 26,90 a saca. Chega a se aproximar mais uma vez de US$ 27 a saca. O mercado futuro de soja em alta em Chicago, também em alta aqui na BMF Bovespa. E o mesmo acontece também no mercado futuro de milho, que tem valorização na Bolsa de Chicago. Há uma dificuldade de oferta no mercado norte-americano. As nevascas em importantes regiões produtoras ainda dificultam a retirada do milho das lavouras para alimentar, especialmente, a produção animal em território norte-americano. Essa oferta um pouco limitada contribui para a recuperação de preços. Também, Jack Scoville, que eu conversei hoje à tarde, informou que os produtores estão ainda segurando as vendas, já que os preços estão baixos. Mesmo com o milho estocado, eles seguram as vendas à espera de preços um pouco melhores ainda no mercado norte-americano. Isso ajuda também a diminuir a oferta e trazer uma recuperação dos preços lá em Chicago. O contrato de maio sobe agora pouco mais de R$ 0,03 para o bushel, uma leve alta, mas ganha 0,64%, opera em R$ 4,29 o bushel. O milho para maio também ganha 0,51%, agora em R$ 4,35 o bushel. E o vencimento de julho sobe R$ 0,02 para o bushel em relação ao fechamento de ontem, agora em R$ 4,41 o bushel. O vencimento de setembro ganha 0,51%, 56% de alta, agora 0,56%, quase R$ 0,03 de ganho em relação ao fechamento de ontem, em R$ 4,45 o bushel. O milho então se recupera em Chicago e aqui na BMF Bovespa o dia começou ainda com pressão, já que a colheita avança aqui no Brasil, a colheita do milho de verão, e isso traz uma perspectiva de pressão mesmo nos preços. Os preços do milho aqui no mercado doméstico brasileiro têm recuado já há algum tempo, a tendência ainda segue de pressão nas cotações, mas hoje aqui na BMF Bovespa, pelo menos agora à tarde o mercado inverteu o sinal, tem uma recuperação. Você tem na tela a evolução de preços, o vencimento de março sobe 0,39%, 0,38% de ganho em R$ 26,24 a saco. O valor do último negócio foi de R$ 26,20 a saco. O vencimento mais curto de março é o que concentra a maior liquidez. O vencimento de maio agora sobe 0,58%, avança para R$ 26,15 a saco. E milho para setembro tem uma valorização de 0,53% e sobe agora para R$ 26,59 a saco. Mas o milho chegou a perder a casa de R$ 26,00 a saco hoje aqui na BMF, quando operava em queda ainda no período da manhã. Milho em recuperação, soja também em alta e o mercado do boi gordo acompanha esse movimento. Dia de recuperação de preços também aqui na BMF, mas os preços ainda recuam no mercado físico brasileiro. Hoje a Scott Constoria apontou mais quedas em algumas regiões do Brasil, período de oferta melhor mesmo, safra de boi gordo, as escalas de abate dos frigoríficos ainda estão confortáveis e isso ajuda a trazer essa pressão no mercado. Aqui na Bolsa, recuperação de preço pelo menos nessa quinta-feira. O contrato de janeiro sobe 0,68%, volta a operar na casa de R$ 113,00 a rouba. E boi para maio ganha quase 1% agora em R$ 109,05 a rouba. Boi gordo fechou ontem em R$ 108,01 a rouba, tem uma alta de mais de R$ 1,00 por rouba no vencimento de maio aqui na Bolsa, um ganho de 0,96%. Boi gordo, soja e milho tem alta, assim como o café, nos mercados futuros de Bolsa nessa quinta-feira. Essas são as principais informações até o momento, eu encerro por aqui essa participação no AgroCanal, voltamos o sinal para os estúdios em Campo Grande.